Hoje eu quero responder com vocês aquelas perguntinhas que vocês deixaram para mim lá no Instagram, do arroba Filosofares, sobre o Nietzsche, o pensamento, a postura dele em relação a alguns temas, a vida. Vamos conhecer um pouco mais sobre nosso pensador favorito. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares 10K. Muito obrigado por vocês chegarem comigo até aqui e eu tenho certeza que a gente pode ir muito mais longe juntos. Se você não sabe do que eu estou falando, nós chegamos recentemente à marca de 10 mil inscritos. Estamos muito felizes por comemorar isso com vocês e saiu essa semana, se você não viu ainda, um vídeo explicando um sorteio que a gente vai fazer aqui no canal de dois livros do Nietzsche, o Crepúsculo dos Ídolos e o Assim Falou Zaratustra. Dá uma olhadinha aqui em cima nos cards, vai lá para você participar e concorrer a essas duas obras. Bom, então hoje nós vamos responder as perguntas que foram me deixadas lá no Instagram sobre o Nietzsche. Algumas mais introdutórias, umas sobre temas específicos do pensamento dele e algumas até um pouco estranhas. Eu vou começar respondendo pelas mais introdutórias porque eu escrevi aqui uma espécie de roteiro a partir das perguntas que eu acho que vai funcionar, uma coisa vai amarrando a outra e assim todo mundo aproveita, tá bom? Chega de enrolação e vamos lá. Primeira pergunta vai aparecer aqui, a Johanna, ou Ioana, não sei, arroba Ioana, pergunta Por qual livro eu devo começar a ler o Nietzsche? Pessoal, essa é a pergunta que eu mais recebo aqui no canal, nos inboxes da vida. Por qual livro eu devo começar a ler o Nietzsche? Então, por isso que eu fiz esse vídeo que está aparecendo aqui em cima, especial, falando sobre a ordem de leitura do Nietzsche. Então, vou repetir aqui mais uma vez, eu sempre indico começar pelo, inclusive eu estou sorteando por causa disso, pelo Crepúsculo dos Ídolos. Alguns motivos rápidos para a gente não se enrolar. Primeiro, é um livro curto. Segundo, é um livro de, em relação a estilo. Tem bastante a acidez e o estilo do Nietzsche aqui dentro e as principais críticas epistemológicas estão aqui. Então, você é meio que introduzido no pensamento dele a partir de textos muito curtos, inclusive. Segunda pergunta do Thiago Underline Saitama. Qual é a melhor tradução para as obras do Nietzsche? Eu sempre indico a tradução do Paulo César de Souza. Ela é mais antiga, ela é mais confiável, ela é da Companhia das Letras. Essas edições aqui, grandinhas aqui, elas não estão sendo feitas mais, mas tem as edições menores. Tem essas edições aqui que são a mesma tradução e eu adoro o jeito que essas obras são organizadas. Obviamente, também temos outras traduções que são boas, interessantes. Então, eu cito sempre a da Vozes como uma segunda opção. Outras, como o Ediouro, eu peço sempre para vocês terem o pé atrás, porque é uma tradução mais popular, não voltada para pessoas que estão estudando o pensamento do Nietzsche. Então, é sempre bom você perceber que algumas coisas no pensamento dele precisam de uma rigidez um pouco mais acadêmica. Sim, infelizmente, porque tem sendo traduzido do alemão e aí tem algumas dificuldades no caminho. Existem algumas obras, inclusive, eu devia ter pegado, mas tem uma aqui, só um minuto. Como os fragmentos póstumos, que não são dessa coleção mais clássica das obras principais. Essa, sim, tem duas traduções no Brasil. Essa que eu tenho aqui é da Forense Universitária, ela é boa. Sabe o que eu indico para vocês, então, fazer? Olhar o currículo látice do tradutor. Quem é esse tradutor, se ele estuda o Nietzsche, porque é importante, sim, ter um pouco de conhecimento sobre filosofia. Um pouco, não. Eu diria saber bem sobre a filosofia do Nietzsche para traduzir as obras. A minha amiga Fabi, lá do Estudos de Filosofia, arroba Estudos de Filosofia, inclusive, sigam esse perfil lá no Instagram, é muito bom. Por onde começar a ler o Nietzsche? Só que agora é diferente. Um estudante do ensino médio, né? Se algum estudante do ensino médio, ou um jovem, quiser começar a ler o Nietzsche. Olha, difícil essa pergunta. Dos que eu tenho aqui, eu sugiro, claramente, não a obra do Nietzsche, né? Porque eu acho que para introduzir uma pessoa assim é muito difícil direto ao Nietzsche. Eu sempre indico essa obra. Não sei se ela é editada mais, mas eu estou usando ela como exemplo. Nietzsche, Viver Intensamente, Tornar-se o que se é, da Paulus. Tem uma, vou deixar aparecendo aqui do lado, sobre o Nietzsche, da Vozes. Eu li a do Sartre e vou deixar ela aparecendo aqui do lado, que também é muito boa. É um passeio sobre o pensamento do Nietzsche, com uma linguagem um pouquinho mais acessível, né? São capítulos curtinhos, mas ao mesmo tempo não deixa de ter o rigor do pensamento dele. Não negligencia aquilo que ele pensou. E até lembrei, eu peguei ali também, tem esse dessa coleçãozinha aqui, que é a 10 lições sobre o Nietzsche, tá? Então, de novo, a dica primordial é, pega o nome do tradutor ou do autor do livro, pesquisa no látice. Mas, isso é importante. O Brisa, underline, filosófica, me trolando, eu espero que sim, perguntando se Nietzsche era Deus, né? Será? Nietzsche era Deus de si mesmo? Pode ser, né? Vamos tentar ver isso aí. Agora sobre os livros. O arroba eduardo underline cesar pergunta, sobre o que é o etiomo? O eseomo, né? Vamos lá, eu trouxe aqui. O eseomo é o Nietzsche tentando fazer uma revisão de suas obras. Não é uma revisão no sentido de consertar, né? Mas uma própria visão nova sobre suas próprias obras. Então, o miolo do etiomo, né? É o quê? É o Nietzsche vindo aqui falar sobre todos os livros que ele tinha lançado. Então, nós temos. Nascimento da Tragédia, As Estemporâneas, O Mano Demasiado Humano, Aurora, H.S.N. Assim, falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Teneologia da Moral, Crepúsculo dos Idos, o caso Wagner. E o mais original desse livro aqui, o Nietzsche escreve ele mais para o finalzinho da sua vida ativa enquanto escritor, né? E ele faz uma espécie de revisão também da sua postura enquanto pensador, enquanto filósofo. E são os melhores títulos, né? Que são os do começo, que tem o Porquê Sou Tão Sábio, Porquê Sou Tão Inteligente, Porquê Escrevo Tão Bons Livros. E o do final, que é Porquê Sou Um Destino. Então, eu pretendo fazer um vídeo melhorzinho, tá? É que na rapidez dessas perguntas, eu não consigo explicar melhor, mas espero que você tenha entendido. Próxima, é do Felipe Underline Henrique 05. O que significa a genealogia da moral? Muito bem. O primeiro significado é o nome da obra do Nietzsche, né? A genealogia da moral. Segundo, o que é essa genealogia? É um método, né? Um método do Nietzsche para voltar aos princípios, voltar aos genes, aos genes dos termos, dos conceitos, e principalmente dos conceitos morais. É o que ele faz aqui nesse livro com os conceitos de bem e mal. E ele vai voltar na história lá no povo judeu, nos cristãos, e ele vai fazer isso de uma forma muito direta, sabe? Esse livro é um dos livros do Nietzsche, inclusive, que é um dos mais dissertativos, no sentido mais acadêmico do termo, né? Inclusive, as partes se chamam dissertações. Dissertação primeira, dissertação segunda, dissertação terceira. Sobre o bem e o mal, o bom e o mal, a falta, a má consciência, as coisas passadas, e o que significam as coisas ascéticas. É aqui, então, a crítica moral que ele faz, ou pelo menos o miolo da crítica moral que ele faz, sobre a nossa consciência ocidental, judaico-cristã. A próxima é da arroba Laís S. Curte. Sobre o que fala o Zaratustra? Agora sobre outra obra. O que que fala o Zaratustra, né? Primeiro, sem saber quem é o Zaratustra. Zaratustra é um personagem conceitual do Nietzsche, né? E ele escreve essa obra numa tentativa de fazer uma filosofia menos voltada para a construção de conceitos ou de argumentações analíticas, logicamente, assim como a filosofia é sempre conhecida, ou pelo menos a mais levada em consideração no Ocidente, né? Uma conversa com outros filósofos, e aí discutindo termos e tudo mais. Ele faz uma filosofia aqui de um espírito livre, né? Que ele vai dizer. Então ele põe esse personagem dele conceitual para passar por algumas situações. Então ele é uma espécie de profeta, tá? Também posso fazer um vídeo melhor sobre isso depois. Ele é uma espécie de profeta que passa por diversas situações. E na experimentação desse corpo, nessa vida do personagem conceitual do Zaratustra, que é e não é o Nietzsche ao mesmo tempo, ele consegue experimentar algumas teorias... Acho ruim essa palavra, mas algumas perspectivas, melhor, algumas interpretações sobre a realidade através do que ele passa aqui. Morte, vida, mundo, corpo, riso, né? Inclusive, um spoilerzinho aí pra vocês, o livro que eu tô pra lançar sobre o riso é muito baseado no Zaratustra. Vamos agora falar um pouco dos temas do Nietzsche. Perguntou pra mim a Cal Soares, ou Cal Soares 2. Relação entre Nietzsche e Spinoza. A relação entre Nietzsche e Spinoza passa pela ideia dos afetos e pela ideia do corpo. O corpo enquanto uma complexidade que não se divide da mente. E a partir disso o Nietzsche vai melhorar esse conceito a partir da ideia do corpo com uma grande razão. Se quiser saber mais sobre o corpo, vídeo sobre fisiologia vai aparecer aqui em cima. E também o Spinoza vai voltar à filosofia, à ética dele, e isso vai inspirar muito o Nietzsche, para os afetos, né? E também para o desejo, para o conato. São alguns temas que o Nietzsche conversa ali com o Spinoza. O Tiago aqui de novo também, Tiago Underline Saitama, pergunta Qual que é a abordagem possível fenomenológica para o Nietzsche? Qual é uma abordagem possível? Certamente, por isso eu quis juntar perto dessa pergunta anterior, passa pela ideia de corpo. O Nietzsche tem uma fenomenologia? Não é por esse caminho. Mas se você quiser abordar uma fenomenologia, ou forçar, como eu gostaria de dizer aqui, uma fenomenologia no Nietzsche, passa pela ideia de corpo, sim. O corpo, inclusive, a pele, o mundo, a imanência, é tudo o que se tem. O Felipe Underline Henrique05 perguntou O que é vontade de potência e quais as relações entre instinto e razão? O que é vontade de potência? Difícil responder, né? Mas vontade de potência é vida, e vida é vontade de potência. Inclusive, esse termo, ele é muitas vezes também traduzido como vontade de poder. Inclusive, é importante pensar na estrutura alemã da palavra para a gente não tirar ali... Está vendo a importância da tradução? O que é original, né? No que o Nietzsche pensou. É Wille zu Marte. A vontade para potência, a vontade para ser, para crescer, para criar, para se manifestar no mundo, é essa vontade de potência que todos os corpos têm. Todos os corpos têm esse poder, essa potência, como um dínamo da existência. E aí tem a relação com a outra pergunta, que é a relação entre instinto e razão. Instinto também é outra palavra problemática no Nietzsche, porque às vezes ela parece traduzida como pulsão, e às vezes ela parece traduzida como instinto. Mas ela, originalmente, é no alemão chamada de tribe. Esse tribe no Nietzsche, esse instinto, essa pulsão, ela é o que nos impulsiona a viver. Esse conceito se avizinha muito ao conceito de vontade de potência. Ela é atualizada sempre, o conceito de atualização aqui também é pobre, mas ela é sempre manifesta pelo devir, pela estrutura de manifestação de vida que passa por nós, a partir dos nossos desejos, vontades e tudo mais. Mas não são exatamente isso. Inclusive, a razão aí, para o Nietzsche, é uma espécie também de instinto. E isso também, eu acho que eu expliquei naquele vídeo de fisiologia que eu coloquei aqui em cima, porque o corpo é uma grande razão. O Arthur Marques pergunta, o que significa tornar-se quem tu és? Uma frase bem conhecida do Nietzsche, torna-te quem tu és, já que para o Nietzsche parece que não tem um sujeito por trás da ação. Sim, essa pergunta, eu acho que ela, inclusive, conversa com uma outra pergunta que ele deixou também, qual que é a função do dionisíaco em relação à dissolução do eu. Vamos lá. O que é esse torno de quem tu és? Realmente não existe um eu. Um sujeito que está pré-estabelecido essencialmente e que precisa ser encontrado por nós para que nós possamos o ser. o que seria, por exemplo, uma visão essencialista da realidade. Eu tenho uma essência, que é o eu, Tomás de Aquino, Descartes já tinham falado sobre isso, e eu preciso me voltar para essa essência e viver a partir dela. Realmente não tem um eu, esse ich, né, ir, I-C-H. No alemão, então a pronúncia é um pouco difícil, né, ir, ich, que é esse ego, do latim lá do DK. Esse eu, exatamente como uma coisa pré-determinada, posta, fundamental, não existe. O que existe para o Nietzsche é o mesmo. Ou a condição, esse mesmo, né, esse zilbst, é essa condição de eu poder me entender enquanto realidade, né, essa condição de ter uma possibilidade de consciência e essa consciência também é uma das pulsões do meu corpo, também, portanto, é corpo, na verdade, e ao me perceber enquanto existente, eu acabo por me voltar para isso, entende? Então, seja quem tu és, é seja aquilo que você deseja, é, no sentido mais amplo da palavra, né, seja aquilo que o seu corpo se manifesta, seja aquilo que você quer, seja aquilo que você percebe, né, não seja outras coisas, ou seja, não se coloque como escravo. Tá, deixa aqui embaixo se você prefere que eu faça um vídeo específico sobre isso. E aí a relação do Dionisíaco com essa ideia da dissolução do eu, né, porque esse eu cartesiano precisa ser dissolvido, é justamente o papel desse fundo de realidade que habita em nós, inclusive, vou ficar indicando vídeos aqui, se não aparecer aqui nos cards, porque eu acho que vai ficar bastante, deve estar aqui embaixo na descrição, um vídeo também que eu falo sobre o Dionisíaco. Esse fundo existencial que nós aqui habita em nós, e que nós somos ao mesmo tempo, é o que me movimenta para dissolver, né, tragicamente esse eu, porque ele me atravessa, ele faz com que eu enfrente, ou viva, ou sinta a existência sem filtros, sem intermediações, inclusive conceituais. A próxima pergunta é do Celsta456, o que que é niilismo? Eu vou fazer, sim, um vídeo lá do vocabulário filosófico, na letra N do Nietzsche, para a gente falar sobre niilismo. Tudo bem, a gente está na H ainda, vai demorar um pouquinho, então vou dar uma introduçãozinha aqui rápida. O niilismo é essa sensação cultural de que a vida não vale nada. A palavra niil, no latim, significa nada. Então, o Nietzsche vai dizer que existem alguns tipos de vivência desse niilismo, algumas maneiras de viver essa sensação de que a vida não vale nada. E aí ele vai comparar isso a algumas figuras, alegóricas como o leão, a criança, o camelo, e o Deleuze depois vai dividir isso em quatro tipos de niilismo. rapidamente, o negativo, o reativo, o passivo, e por último, então, o mais potente, que é o ativo. Então, é a maneira de enxergar a vida com valor de nada e empurrar isso para outra situação. Eu indico, até você ver o meu vídeo, você ler esse livrinho aqui, ou encontrar alguma coisa que o valha, do Franco Volpe, chamado niilismo. Aqui tem toda a história do niilismo na história do pensamento e tem uma parte sobre o Nietzsche. O André Bastos, ponto 3, pergunta se o Nietzsche já falou sobre homossexualidade. Não, não definitivamente de uma forma, de uma maneira direta, mas ele fala sobre os desejos, sobre os prazeres. Ele tem uma vida com algumas relações um pouco mais abertas, ali com o Paul Hey, com a Lúcia Lomé, então muito provavelmente ele vê essas questões de forma muito mais em relação ao desejo individual do que a uma questão moral. Mesmo porque o amor e os desejos devem ser vistos para além do bem e do mal. E para terminar, qual é a relação entre o Nietzsche e a pós-verdade? E eu também fiz um vídeo aqui no canal sobre pós-verdade, mas eu já indico também esses livros aqui, A Morte da Verdade, e A Ética e a Pós-Verdade, e muitas pessoas tentam colocar o Nietzsche como aquele que abriu as portas para a pós-verdade, já que verdade não existe, é uma invenção, uma ficção, mas não é bem por aí. A verdade em Nietzsche é uma construção individual, então, portanto, ela não pode ser usada para manipulação política, estética. Então é muito importante a gente pensar nessa ideia de pós-verdade como sendo cooptada por governos estatoriais, totalitaristas, fascistas, ou até mesmo por discursos políticos que enviesam em relação ao discurso do Nietzsche. O que Nietzsche fala sobre a verdade é que ela realmente é uma construção, só que a gente precisa reconhecer que ela é uma construção. Agora, não se utilizar dela como construção para poder manipular ou para poder construir algo que tenha algum interesse por trás. Bom, por hoje é só. Se você chegou até aqui, obviamente, tem aquele presentinho, aquele bônus do final. É só você ver aqui embaixo no link da nossa newsletter e se inscrever, porque todo domingo a gente tem mandado para as pessoas inscritas um conteúdo complementar ao vídeo que sai aqui no canal. Inclusive, se você já é inscrito, você já recebeu lá no seu e-mail, dá uma olhadinha. Eu agradeço muito você ter me acompanhado até aqui. Obrigado mais uma vez pelos 10 mil inscritos. Aqui do lado tem mais dois vídeos para você de indicação. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho